Cobre necessidades ou demandas dos educadores e dos alunos, estudantes, como ele tem um livreto, enfim, constituído de ensaios sobre alguns trabalhos e alguns programas que estão na Bienal. Deixa eu ver, eu vou mostrar sempre aqui, eu posso mostrar aqui mais, não? Então, vamos mostrando aqui, assim que eu vou pegando aqui, são até os trabalhos que são na Bienal. Exato. A ilha que tu falaste. Ah, exato. A ilha, através de uma... Nessa imagem, ela está presente por duas razões. Uma, porque a ilha é essa força gravitacional para o nono Bienal, tem um programa que acontece lá. A Ilha da Pólvora. Isso, a Ilha das Pedras Brancas ou Ilha do Presídio. E também porque teve um artista, Tarek Atui, que é um libanês, que foi à ilha coletar sons e que, a partir disso, construiu uma performance que aconteceu na semana de abertura da Bienal. Enfim, uma artista... Sim. E aqui vem, vem. Aqui é um trabalho... Vou falar sobre a Marta Menorgin, mas vou falar sobre Aurelian Sandrini. Isso aqui é uma página... Peraí, está mostrando a Ilha. Ah, ok. Vamos virar, porque acho que ela está invertida. Paz, desculpa. Ela... É uma página... De um livro onde tem um conto do Edgar Allan Poe, que chama Uma descida no Maustrom. Nesse conto, o Poe relata, na voz de um narrador, é uma narrativa dentro de uma narrativa, a entrada de um pescador num furacão, num redemoinho, num torvelinho. E aí, esse narrador, esse pescador, vai narrando tudo o que acontece, do momento de choque ao momento de tensão, a uma certa sonolência, a dúvidas, a um medo absurdo, a uma aceitação de que a morte era iminente. E, a partir desse conto, esses dois artistas, Sandrini Teixido e Aurelian Gamboni, franceses, é um projeto que eles já têm... Eles vieram a Porto Alegre investigar sobre o que seria um grande desastre natural em Porto Alegre. Chegaram às inundações, principalmente da década de 40, e começaram uma série de pesquisas e conversas com a comunidade local, para entender o quão catastrófica haviam sido essas inundações. E aí, claro, foram debatendo e perceberam que, para alguns setores, sim, elas foram catastróficas. Para outros, para crianças, elas foram divertidíssimas, porque era como ter um rio na beira da porta de casa. Para, enfim... Mas é uma Bienal mais sensorial, né? Ela é uma Bienal... Que interage, que dá um envolvimento maior. Ela envolve, eu acho que ela envolve, às vezes, de uma maneira muito sutil, que te demanda mais tempo, te demanda envolvimento. E ela tem alguns trabalhos que foram feitos, pensados por esses artistas, a partir de uma relação com a cidade, sobretudo com as águas. Sandrine e o Relian, são dois artistas que pesquisaram sobre isso. Ana Laura Lopes de la Torre, que fez um dia de praia, no fim de semana de abertura da Bienal também, assim como vários outros. Aqui é uma esponja da Hope Ginsberg, que é uma artista norte-americana. E ela desenvolveu um trabalho específico para a Nona Bienal, que ela fez em colaboração com pessoas da comunidade, num ateliê local que nos foi cedido por uma artista local. Aqui, Jason Dodge. E vão indo... E aí vão vários. Aqui, esse aqui. Fernando Duval. Estou passando aqui. Nossa, tem um... Aqui, a partir de um contato da Bienal... E esses estão em vários. E o encontro com os artistas? No sentido de, enfim, conversas públicas e... Ou da própria proposta de vocês. Existem alguns momentos, tu falaste da Fernanda, né? Não, qual artista que foi na beira do rio? Foi a Ana Laura. Ana Laura. Sim, alguns artistas tiveram um envolvimento ímpar com a comunidade. Ana Laura Lopes de la Torre, que é uma artista uruguaia. Sandrine e o Relian. Bic Van Der Poel, que é uma dupla holandesa, que tem um projeto maravilhoso. Eles, há algum tempo, a partir de uma experiência no museu em Amsterdã, descobriram uma fraude geopolítica. Eles encontraram uma pedra da lua que teria sido dada por um ministro norte-americano ao presidente holandês. Descobriram que aquilo era uma fraude. E aí foram atrás e compraram um terreno na lua. Descobriram agências que vendem terreno na lua, compraram. E vieram com a proposta, então, de povoar a lua em Porto Alegre. Aquela. Descobriram que existia uma coisa aqui chamada orçamento participativo. E aí iniciaram uma série de pesquisas para, então, povoar a lua, tendo como base o orçamento participativo. E aí, enfim, uma série de conversas. Criaram um grande roteiro, trabalharam com atores. E esses atores, todo fim de semana, desenvolvem uma performance na praça e na usina, em que a comunidade é chamada a interagir. E dizer também como essa lua, que é esse objeto do desejo e, ao mesmo tempo, intocável, pode ser povoada. Nossa, os curiosos estão cada vez mais curiosos, mas é hora de uma pausa para os curiosos ficarem cada vez mais curiosos. Vamos chamar a Mariana Baile, porque hoje, segunda-feira, a gente fala de direitos do consumidor. Mariana Baile, tudo contigo. Muito boa noite, Helena. Boa noite. Boa noite, convidada. Tudo bem, Mariana. Tudo bem. E boa noite você que está em casa nos assistindo. Hoje, eu vou falar sobre a greve dos bancos, amanhã, início de mês, período de pagamentos, né? Muitas pessoas têm que efetuar pagamentos, muitas contas, né? Colocar as coisas em dia, né, Helena? E, com essa greve, tanto dos bancos, quanto dos correios, muitas contas podem não chegar e é importante que o consumidor esteja atento, porque nem a greve dos bancos, nem dos correios isenta o consumidor de suas responsabilidades. Portanto, as pessoas têm que ficar atentas. Se alguma conta, eventualmente, não chegar na sua casa, você precisa entrar em contato com a instituição. Às vezes, você pode requerer um boleto através da internet, sem precisar que ele seja enviado pelos correios. Então, fique atento e efetue todos os seus pagamentos. Quais as melhores formas de efetuar isso? A forma que está sendo mais recorrente é através dos caixas eletrônicos. As pessoas podem efetuar transações, programar pagamentos, fazer saques, enfim. Os caixas eletrônicos funcionam nas agências bancárias até às 22 horas, em todo o país, né? E em locais de grande circulação, elas funcionam 24 horas em centros de conveniências, elas funcionam durante o dia e a noite. É importante ficar atento que, no caso de saques, durante a noite você tem um limite de, no máximo, 300 reais para tirar nos caixas eletrônicos. E durante o dia, o limite varia conforme a sua agência bancária, mas geralmente é bem maior esse limite. Você pode verificar junto ao seu banco qual o limite de saque durante o dia. Existem também as opções de pagamento em lotéricas, que funcionam em horários comerciais. E nos próprios bancos, através da internet, você, através do computador em casa, no seu internet banking, pode efetuar pagamentos, transações, verificar saldos, enfim. Todas essas operações. E agora existe também a opção de pagamento através de aplicativos de celular. Você baixa um aplicativo de celular e pode verificar todas as suas transações, assim como no computador, no seu aparelho celular. Para isso, você só precisa fazer esse download do aplicativo no seu smartphone, no seu celular. E então você tem acesso a todas as informações do banco no seu celular, em qualquer lugar que você esteja transitando. E por fim, a outra opção ainda é através do telefone. Os bancos todos têm um serviço de 0800 que você pode ligar, entrar em contato com o banco, tirar algumas dúvidas, enfim. E ali, através dos telefones do banco. Então, fica aí algumas dicas, Lena. E é importante lembrar que, mesmo com a questão da greve, a gente tem que ficar atento para não deixar nenhuma conta passar. Se não vai dar a vida em conta, tem que dar um jeito de pagar. Seja na agência lotérica, por telefone, por internet banking, por os caixas eletrônicos. Tem várias opções. Tem que dar um jeito. As opções todas tu falaste agora. Tá certo. É um lembrete, né, Lena? Tá certo. É um lembrete, né, Lena? Não adianta. Tem que pagar porque... Início de mês, colocar as contas em dia. Tem que arranjar um jeito desse dinheiro chegar até onde tem que chegar. Muito obrigada, Mariana. Até amanhã, Lena. E a gente agora faz um brevíssimo intervalo e já voltamos. E aí E aí E aí E aí